Gente, o vídeo de hoje é vindo do meu aniversário. Então já tô toda de Naruto aqui, né? Sou a Renato. Então não vou perder meu tempo, vou mostrar logo pra vocês. Aqui temos os balões. E se vocês quiserem ver agora a parte melhor, deixe 10 mil likes e compartilhe esse vídeo. Então aqui está... Foi mesmo? Tô gravando. Então esse foi o vídeo de hoje.